Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Com saúde, tá bom? Bom, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, né? Na capa do vídeo, eu sim peguei essa doença, Covid, gente. Infelizmente, passei um período assim bem chato, sabe? É uma situação bem difícil mesmo. Não é brincadeira, gente. Vamos nos cuidar, vamos nos, sabe? Usar máscara o tempo todo, passar álcool gel, lavar as mãos quando puder, né? Aparar o sabão. Vamos nos cuidar, gente. Eu me cuidei também, mas mesmo assim peguei, infelizmente, né? Então, passei um período aí bem difícil, gente. Perdi totalmente o meu olfato, o meu paladar, perdi alguns quilinhos, mas graças a Deus, Deus é aquele que não abandona a gente, não deixa a gente confundido, nem envergonhado, né? Quando a gente mais precisa, Deus mostra que está ali com a gente o tempo todo, graças a Deus. E também eu tenho uma família muito maravilhosa, gente, que não me deixou nem o momento, né? E meu filho também pegou, né? Porque ele mora comigo, então ele pegou também, mas o dele foi bem fraquinho, graças a Deus. Eu gostaria, gente, de... Eu estou vindo aqui pra dar uma satisfação, né? Pra continuar também, vida que segue, graças a Deus, agora estou bem. E também pra dar uma satisfação pras pessoas que estão vindo, chegando no canal agora. Todo dia tem um inscrito novo. Então, assim, pra esses inscritos novos e os outros que já estavam, gente, eu precisaria dar, sim, uma satisfação. Bom, pessoal, é isso, tá? Agora tá tudo bem, bola pra frente. Dentro desse período, né? Que eu estive com o Covid, eu fiquei totalmente sem olfato, como eu já falei. Mas, assim, quando teve, assim, uns 10 dias, mais ou menos, de Covid, dos sintomas, eu voltei, eu comecei a sentir um pouquinho de cheiro, oscilar, sabe? Não é sentir totalmente mesmo, porque até agora ainda não tá 100% normal o meu olfato. Mas, o paladar já voltou, mas o olfato ainda não. Então, ele oscila, sabe? Eu sinto o cheiro dos 10 dias em diante. Eu comecei, um dia eu sentia, um dia eu não sentia. Até que agora eu estou sentindo, sim. Porém, tá fraquinho, sabe, gente? Não tá aquele cheiro forte, normal, né? Do olfato normal de sentir. Se a fragrância é forte, se a fragrância é fraca, você sente. Não, meu olfato ainda está, assim, meio bugado, sabe, gente? Assim, não tá, assim, normal. Mas, vamos lá, gente. Graças a Deus que voltou, que tá um pouquinho, que seja. Por tudo, a gente tem que dar graças a Deus, né? Eu tenho que dar graças a Deus que eu estou aqui, graças a Deus, gente. Não me canso de dizer isso. Dentro desses 10 dias aí, eu fui ao médico. O médico falou que eu tinha que estimular o meu olfato, né? Pra ele voltar normalmente. Porque é uma inflamação, né? Que pega o Covid e nada mais é, que é uma inflamação respiratória. E a garganta, o nariz, o pulmão são os mais atingidos. Então, gente, daí por diante, porque antes disso eu não estava passando nada. Só o antitransplante mesmo, né? Não estava usando mesmo porque eu sentia muito enjoo. Então, eu ficava com medo de passar e sentir mais enjoo, dor de cabeça. Então, eu não queria nem ver, saber de perfume, gente. Eu fiquei assim, uns 10 dias sem sentir, sem querer sentir mesmo. Porque eu estava passando mal. Quando a gente está passando mal, a gente não quer saber, né, gente? É complicado. Porém, fui ao médico. O médico falou que eu tenho que estimular. Então, gente, voltei a usar meus perfumes, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês quais são esses perfumes que eu usei, que eu estou usando, que eu estou estimulando o meu olfato, né? A voltar 100%. Porque ele já voltou, porém, ele é fraquinho. Eu sinto as fragrâncias, tudo fraquinho, gente. Nada normal. Gente, então, qual cheirinho eu usei, né? Quando o médico falou isso pra mim, logo eu quis usar esse daqui, gente. Porque é uma fragrância bem, assim, aconchegante, né? Free Hugs, pra quem tem aí, conhece, sabe? É uma fragrância que lembra, assim, um cheirinho de amaciante, um cheirinho de roupa limpa, né? Então, eu quis usar esse daqui, gente, pra, né? Mas, assim, ele não tá... Eu sinto ele, porém, não sinto como ele é. Porque ele é uma fragrância, assim, suave, porém, ele é... Ele fixa bastante, ele não é nada bobinho, sabe? Mas eu tô gostando bastante. Gente, usei ele bastante pra sentir, sabe? Pra estimular mesmo. Outro perfume também que eu estou fazendo uso, que eu estou revezando, é esse daqui, gente. O tradicional, tá? Do essencial tradicional, tá aqui, ó. Deixa o nome dele. Gente, uma delícia esse cheirinho de frutas, pra mim, sabe? Muito elegante, é um floral frutado, na minha opinião. Ele é muito elegante, muito gostoso e fixa bastante, gente. Mas também está fraquinho, gente. Não tá nada como ele é. Eu não conheço ele. Eu sei que não é... É o meu nariz, não é a fragrância. Outro perfume também, gente, que eu tenho usado, que tá aqui, é esse daqui, gente. Bem gostoso mesmo, bem docinho. Eu sei que ele é mais fortinho do que eu sinto, mas eu tenho usado, tenho gostado bastante. Gente, é muito gostosinho esse cheiro aqui. Nossa, que delícia, gente. É muito bom. Eu gosto muito desse... Desse cheiro aqui. Principalmente quando tá assim, nossa, inverno, friozinho. Nossa, uma delícia. No calor eu não gosto muito, não. Assim, não é que eu não gosto. À noite, talvez... À noite eu uso, gente. Posso usar, mas durante o dia, com o sol, no verão, de jeito nenhum, gente. Acho que desanda. Mas é muito gostoso nesse período agora. E, gente, eu estou usando também esse daqui, ó. Porque ele vai... O meu, ele vai vencer no final do ano. Então, eu tô usando ele muito, sabe? Porque eu quero acabar com ele, progresso. Vou usar depois que passar a validade? Vou usar, gente. Porque se não tiver... Se não tiver nenhuma alteração, vou usar. Claro que vou. Porém, estou dando ênfase pra ele, né? Porque eu não gosto de deixar as minhas coisas vencerem, não. Eu tô usando ele. Ele é bem gostoso. Eu juntei ele com o Egeo Vanilla Vibe, tá? Não é pela cor, tá, gente? Mas também pelo cheirinho, que ele tem o cheirinho de coco. Essa fragrância aqui eu não consigo sentir. Eu sinto muito pouco coco nela. Eu sinto mais... É um doce da baunilha e o... Ah, eu sinto um frescor junto também, sabe? Parece um cheiro de hortelã, uma coisa assim. Então, eu tô gostando bastante de usar os dois. Usar os dois, tá, gente? Tem feito bastante. Assim, tô sentindo o cheirinho deles. Eles estão me... Opa! Estão me ajudando aí nessa... Nessa recuperação total do meu olfato. Gente, um outro cheirinho também que eu peguei aqui pra usar. Que é um perfume que é fortinho, eu sei. Eu uso sempre no inverno também. Fazia tempo que eu não usava ele, né? Provavelmente, se eu não tivesse pego o Covid, também estaria usando. Mas, assim, é uma delícia. É um cheirinho gostoso. Eu sinto bastante esse cacau, sabe? Com frutas vermelhas. Gosto bastante dele. Ele é muito gostoso, gente. Eu adoro. Só que, assim, é aquilo, né? Tá tudo fraquinho pra mim. Então, eu tenho que tomar cuidado de passar, né? Porque, às vezes, você passa muito achando que tá fraco, né? Porque o meu nariz tá meio ruim. Então, de repente, posso até incomodar as pessoas. Que não é o que eu quero, né? Gente, um outro que eu estou usando também é esse daqui, olha. De body splash. Ele é muito gostoso, gente. Eu sempre gostei dele. Quando eu comprei ele, eu sempre gostei. Ele é bem gostoso. No inverno, eu acho que ele fica muito, muito bom, sabe? É muito gostoso. Ele exala bastante. Receba alogio com ele. Estou usando também, gente. Esse body aqui, tá? Outro que eu estou usando, gente. Body splash também. Agora, da linha green. Esse daqui, gente. Até sem a tampa aqui. Gente, esse aqui, essa minha versão, é a versão de 350ml, tá? É bem grande. Eu comprei na época que lançou esse tamanho. Porque ele me faz lembrar o meu querido e amado fantasy. Eu gosto muito. Ele só me faz lembrar, tá, gente? Porque não é igual, tá? Eu tenho o meu aqui, olha. Mas o meu já acabou, tá, gente? Então, tem o cheirinho dele aqui ainda, ó. Ah, é um cheirinho tão gostoso, gente. É uma delícia. Isso daqui é um doce sofisticado, sabe? É um doce elegante, na minha opinião. Bom, tem gente que fala que é adolescente, que não sei o quê. Mas eu gosto, gente. E toda vez que eu usava ele, não tinha uma vez, gente. Era impressionante. Como as pessoas gostam de sentir esse cheiro. Porque todo mundo vinha me perguntar. E eu usava ele, gente. Não tinha esse negócio de inverno, não. Usava até de dia. No verão, gente. Mas é claro, eu nunca fui de passar muito. De passar muitas borrifadas, sabe? Eu sempre coloquei pouco, assim. Eu achava que... Eu acho que três, quatro borrifadas é o máximo. Não precisa muito, sabe? Precisa tomar banho do perfume. Eu acho que o segredo tá aí, sabe? Então, ele ficava bem gostoso. Não incomodava ninguém. Eu amo, nossa, adoro. Minha suave ficava super cheirosa. Eu ia lavar minha roupa, já que tá na hora de lavar. Mas a hora que eu ia pôr na vaca, eu sentia o cheiro dele. Nossa, muito aperfumado na roupa. Eu amo, gente. Quero comprar ainda esse aqui. Esse Feltas aqui. Quando o dólar abaixar, né, gente? Mas tem que tomar muito cuidado pra comprar, tá? Essas fragrâncias, sim. Também tinha essas da McRis Piers. É muito fácil de falsificar, tá? Tem que tomar cuidado pra não comprar errado. Pra não comprar falso, gente. Tomar muito cuidado. Mas então, gente, ele me faz lembrar. Mas não é igual, tá? Não é assim, ah, eu tenho esse, não preciso desse. Nada a ver, gente. É muito assim, é uma semelhança que dá. Assim, uma lembrança que dá. Mas não é iguais, é claro. Bom, gente, acho que foi isso. Ah, tem mais um aqui. Peraí que eu tava esquecendo já. É o hidratante que eu estou usando agora, nesse exato momento. Gente, tomei um banho aqui pra gravar. E coloquei isso daqui, gente. Dos pés à cabeça. Esse hidratante aqui, gente, é o da Eudora. É Aurel Platinê. Esse hidratante aqui, gente, ele é um hidratante que eu vou falar a verdade. Ele é como se fosse perfume. Toda vez que eu passo, eu fico cheirosa por um longo período. Acho que umas cinco horas. E ele fica na minha pele, exalando, como se fosse perfume. E eu acho ele parecidinho com o da Chuchu Vip Rosé. Olha só como que ele é bem consistente. Ele é bem consistente. Ele deixa a pele bem hidratada. Eu gosto bastante da hidratação que ele dá. E do cheirinho dele, gente. Ele é docinho. Ele é gostoso. Ele me faz lembrar o Chuchu Vip Rosé. Claro, não é idêntico. Mas me faz lembrar, sabe? Tem aquela vibe do... Não sei, vai o quê? Ficou inspirado nele. Mas é gostoso. É uma delícia. E toda vez que eu uso também, as pessoas me falam, me perguntam. E aí? Nossa, que perfume é esse? Nem é perfume, gente. É um hidratante. Eu gosto muito. E hoje eu estou usando ele. Gente, eu confesso que eu sinto bem o cheirinho dele, viu? Meu olfato está começando a melhorar. Graças a Deus. Bom, gente. É isso. O vídeo ficou um pouco longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Quero mandar um beijo para todas as minhas amigas que gravam o vídeo também. Que eu não pude assistir muitos vídeos que elas soltaram aí. Porque não estava bem, gente. Mas agora, vida que segue. Muita saúde para vocês, tá? E você que esteja aí, de repente, passando pelo que eu passei, gente. Confie em Deus. Crie em Deus. Que Deus não nos abandona nunca, nunca, jamais. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.